Música 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 Oi Música Música Amigo secreto? Que perigo Opa E vocês começaram Só que eu não comprei nada pra vocês Eu posso Deixa eu ver É Tá difícil o negócio aqui Tem uma guitarra Olha só Música Amigo secreto Eu falei sobre o Música no programa upload Olha gente tem quitudes Aeeeeeeee Música 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 Eu tenho que pegar meu papel e fazer o que? É não pode falar nada Ah é? Quem pegou o próprio nome devolve e pega outro Música Eu acho que eu Peguei meu nome Ué? Pega outro Ah tem mais aqui? Música Fica a É Inə Não Também De novo Peraí a gente vai revelar então um amigo secreto Daí depois de o que sobrar você vem É É Chaca A Eu também peguei o Chaca Eu também ai como a gente finge bem, né? olha só cara, vocês compraram uma parada pra mim abre eu sugiro tipo arrebentar a sacola essa loja faz sacanagem com a gente, eu sei como é que é só que a sacola é tão bonita, né? ae agora a banda que vem no programa piloto pode tocar duas músicas olha só cara enquanto vocês comem ai acho que você podia colocar ali embaixo da original é né? e a gente vai deixar aqui até o ano que vem também sempre fica aqui igual esse ovo aqui ó é um ovo, isso aqui há muito tempo de verdade, olha que legal né cara você me compraram um dominó? aham não é assim, é uma coisa que você pode pôr no seu cenário ou você pode levar pra casa olha só, viu que exemplo pessoal isso que é banda maravilhosa né? é por isso que o X-Max já tá na nossa retrospectiva antes mesmo de se apresentar né? olha só cara, que bonito que bonito acho que você vai entender uma coisa que aconteceu ontem agora olha só olha só a cara do Alejandro né cara porra meninas, muito obrigado valeu a galera pesada aí também cara, olha que espetáculo é um real é um real é um real que mais cara cara legal do Brasil cara daí eu acho que só você tem que tipo a pessoa é danada não funcionou direito então não não, vai ficar assim mesmo tá lindo cara que demais meu porra que mais dá pra colocar aí no cenário opa mas por que um real? que mais né? é porque essas notas não estão mais em circulação então são coisas raras é ah 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 certeza que mais cara vou colocar aqui já tirar o cd do sugar cane né já era olha só que bonito cara e cabe certinho aqui não não